Em Rio Preto, o juiz da Vara da Infância e Juventude, Evandro Pelarim, afastou preventivamente o chefe voluntário dos agentes de proteção da Vara de suas atividades. Segundo apurado pelo nosso portal sbtinterior.com, ele é suspeito de ter participado de uma conversa inapropriada com adolescentes em um grupo de WhatsApp. A Melissa Alcântara traz as informações para a gente. Bom dia, Mel. Oi, Andréia. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, esse agente é escrevente aqui do fórum e também há 15 anos era, então, o chefe voluntário dos agentes da Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto. Era ele, Andréia, que era o responsável por blitz que são realizadas aqui na cidade pela Vara da Infância, em casas noturnas e outros estabelecimentos que fiscalizam, então, a venda e a distribuição de bebidas alcoólicas para menores de idade. E também a entrada desses adolescentes em festas noturnas sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Ele é o suspeito de ter participado, a suspeita, a investigação é de que ele tem, então, participado de conversa com menores de idade em grupos de WhatsApp sobre bebidas alcoólicas. Essas conversas, então, que ele tinha nesses grupos de WhatsApp envolviam, o assunto deles era bebida alcoólica. A Delegacia de Defesa da Mulher foi, então, até a casa desse investigado para cumprir o mandado de busca e apreensão e, no local, os policiais encontraram munições. Por conta dessas munições, ele foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. E, além dessas munições, também foi apreendido um celular e um notebook. O juiz aqui da Vara da Infância e Juventude afirmou que não conhece o conteúdo da suspeita, mas que, por conta de tudo o que aconteceu, preferiu, então, afastar preventivamente esse agente de suas funções. Andréia. Complicado, hein, Melissa? Então, a gente acompanha, né? Muito obrigada pelas informações.